Olá, está começando mais um MPC em Foco aqui pela sua TV Cidadã, canal 35.2. No programa de hoje vamos falar sobre a edição da primeira súmula do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. O instrumento foi sugerido pelo Ministério Público de Contas. E para falar sobre o assunto convidamos o Procurador de Contas, Ricardo Schinade, e o Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Obrigada pela presença, sejam bem-vindos ao nosso programa. Eu agradeço o convite mais uma vez, Andresa, por poder estar aqui falando um pouco da nossa atuação e acompanhado do Conselheiro Rodrigo aqui para dar esses esclarecimentos. Bem-vindas. Para mim também é um prazer, Andresa, estar aqui nesse programa participando com vocês. Um programa destinado a divulgar as ações do Ministério Público de Contas, instituição da qual me orgulho de ter participado e, por cinco anos, como procurador do Ministério Público de Contas. Vamos começar falando primeiro do que se trata essa súmula editada recentemente aqui pelo Tribunal de Contas. Explica para a gente, doutor Ricardo, por favor. Essa súmula, ela corresponde à consolidação do entendimento do Tribunal de Contas, depois de vários julgados que nós tivemos aqui na Corte, que tratavam da prescrição em relação à atuação punitiva do Tribunal. Então, em várias decisões, o Tribunal, ele decidiu pela aplicação dessa lei, da Lei 9873, e aí, em conversa com o conselheiro Rodrigo, nós tivemos essa ideia de propor, de sugerir a súmula que corresponde a isso, a consolidação do entendimento e tem esse papel de divulgar para a sociedade, para o próprio tribunal, qual é a aplicação que se faz nesses casos em que a Corte vai propor a aplicação de alguma penalidade. A súmula, então, se trata sobre o prazo de prescrição das penalidades. É isso, doutor Rodrigo? Em que caso ela também se aplica? Perfeito. A súmula, ela representa um pequeno avanço institucional para o Tribunal de Contas, e esse avanço, ele veio impulsionado por uma ação do Ministério Público de Contas, da qual nós encampamos como algo que podia realmente trazer uma consolidação de entendimento e, por consequência, uma segurança jurídica maior, não apenas para nós que aplicamos o direito no colegiado, mas para todos os jurisdicionados. Ela está longe de representar um instrumento de impunidade, mas, na verdade, ela significa uma necessidade do tribunal se empenhar cada vez mais para atuar de forma concomitante, responsabilizando os gestores e podendo proferir decisões que sejam úteis à sociedade na contemporaneidade. Com a adição dessa súmula, qual é o prazo hoje adotado pelo Tribunal de Contas? A aplicação da Lei 9873, que foi um entendimento sumulado, prevê um prazo de cinco anos para que o tribunal fiscalize em caso da ocorrência de alguma ilegalidade, da violação em relação a alguma norma que estabeleça alguma obrigação para o gestor e o tribunal tem esse prazo para atuar. A lei prevê também um outro prazo, que é um prazo que nós chamamos de prescrição intercorrente, que é um prazo de três anos, e nós trabalhamos com essas duas situações. Então, a corte passa agora, como o conselheiro Rodrigo muito bem colocou, a ter uma segurança em relação a qual a norma que se aplica a esses casos, e, certamente, tendo uma norma jurídica definida e esses prazos devidamente delimitados, tanto os gestores têm uma segurança, uma previsibilidade, como o tribunal vai atuar, como a própria corte também vai passar a exercer a sua atuação mirando nesses prazos, para que a prescrição não ocorra. Afinal de contas, a prescrição é uma exceção. Ela não deve ocorrer, mas se ocorrer, ela deve ser reconhecida, deve ser pronunciada nos autos do processo, e esse entendimento, a partir de agora, ele certamente vai dar uma celeridade na análise desses processos, ele vai dar uma segurança jurídica e vai permitir que a corte atue de maneira regular no exercício dessa atuação fiscalizatória e punitiva. No caso, então, da prescrição de algum processo, cumpriu aí os cinco anos, prescreveu, prescreveu, acabou, como o senhor falou, como não é uma coisa recorrente, não deveria ser uma coisa normal, num caso como esse, tem alguma avaliação, o porquê, se sabe o porquê, essa súmula, essa súmula, não, perdão, esse processo, ele foi prescrito, por exemplo? A gente avalia, né, nesses processos, alguns marcos, né, que a gente faz a contagem para avaliar o período que decorreu. Então, caso a gente verifique que tenha passado já esse tempo, esse, então, iniciou a apuração da fiscalização, ou então a citação do gestor, a notificação, a lei, ela prevê alguns marcos a partir do qual a gente vai fazer a contagem do tempo. Se realmente nós observamos, né, que aquele tempo ultrapassou, no Ministério Público, a gente, no parecer, manifesta no sentido de sugerir, de opinar pelo arquivamento do processo, e o conselheiro relator e o colegiado analisam se realmente é o caso do arquivamento. Se for o caso de arquivamento, naturalmente, a gente deve fazer uma, deve observar o que aconteceu para evitar que esse tipo de situação ocorra novamente. Mas é também importante considerar que, nesses casos em que se passou já bastante tempo, não adianta também querer aplicar essas penalidades, porque a tempestividade, a atuação concomitante da corte, ela é muito importante. Então, o ideal mesmo, a súmula, e eu penso assim, ela vem no sentido de fazer com que o tribunal atue de forma mais célere, para justamente evitar que essa prescrição ocorra. Mas, se realmente isso ocorrer, que seja reconhecido dessa forma, né, com bastante segurança e clareza. Eu gostaria apenas de complementar a fala do doutor Ricardo, que não ficaria totalmente vulnerável o direito do poder público ou do tribunal de contas. Existem situações em que o tribunal de contas pode atuar, mesmo estando prescrita a pretensão punitiva, quando ocorre dano ao horário. Então, essa é uma tutela que o tribunal pode proporcionar ao poder público, ao patrimônio público, e ela não se submete a qualquer tipo de prazo prescricional. Ela fica fora, portanto, da incidência da súmula que foi editada pelo Tribunal de Lagoas. Esse ponto que o conselheiro Rodrigo tocou é de suma importância e me faz lembrar até um julgado que eu observei essa semana, o TCU, no seu informativo que ele publica, ele divulgou justamente um entendimento em que ele fala que o prazo da prescrição da pretensão punitiva não se aplica aos casos de julgamento, por exemplo, do tribunal de contas. Ele continua tendo essa atribuição, como foi dito, para julgar e para exercer suas outras atribuições. E, então, é importante a gente ressaltar isso. A questão da súmula e da prescrição refere-se apenas àquelas penalidades que o tribunal pode aplicar. Mas o Tribunal de Contas não aplica só penalidades. Ele exerce outras atribuições, como emitir o parecer prévio, julgar contas e fazer as fiscalizações por meio de inspeção, auditorias, que, nesse sentido, não são abarcadas por esse prazo. Então, no caso de processo, onde foi detectado, foi constatado ali uma lesão, um dano ao erário, esse processo, essa penalidade, ela não prescreve com os cinco anos. O processo, ele continua tramitando a eventual responsabilização, a eventual sanção, ela fica prejudicada. Todavia, o ressarcimento ao erário municipal ou estadual, ele fica assegurado por conta do que preceitua a Constituição Federal. Então, é bom realmente que a gente deixe isso claro para o gestor não pensar que depois de cinco anos estou livre e não é bem assim que a coisa acontece. Nesse caso da súmula, prescreve com cinco anos, essa edição da súmula, ela, de fato, entre aspas, é meio que obriga o tribunal a dar celeridade no julgamento desses processos como funcontas, que são processos onde essa súmula, ela se aplica, né? Isso é uma forma de obrigar o tribunal a dar celeridade e evitar a prescrição desses casos? Perfeito. Quando eu assumi o gabinete, nós constatamos a existência de muitos processos antigos, processos com 12, 13, 14 anos de existência, processos para aplicação de multa. E eu fiquei muito incomodado com essa situação, já que apesar do tribunal já ter se pronunciado anteriormente pela possibilidade de aplicação do prazo prescricional de cinco anos, nós entendíamos que esse movimento ainda era muito tímido, razão pela qual nós passamos a pautar muitos processos com essa finalidade de provocar uma discussão ainda maior. Essa discussão, ela foi pacificada após cerca de um ano e meio de intensos debates, então nós percebemos que o tribunal precisava pacificar e consolidar esse entendimento até para que pudéssemos partir para outras discussões, né? Como o doutor Ricardo bem colocou, a respeito dos marcos interruptivos, a respeito da prescrição intercorrente. Obviamente que a consolidação desse entendimento gera para o tribunal uma pressão no sentido de mobilizar a sua máquina administrativa em atuar de forma concomitante, atuar de forma atual aos acontecimentos, aos atos de gestão que são praticados pelo poder público. Essa edição dessa primeira súmula em 71 anos de tribunal, ela abre precedentes para a edição de novas súmulas? Ela abre sim, e inclusive até interessante e oportuno a gente comentar, né, conselheiro Rodrigo, que o tribunal recentemente, ele implantou uma comissão, uma comissão permanente de jurisprudência, da qual o conselheiro Rodrigo é o presidente, e certamente, não só pela comissão, mas pelos conselheiros e todos que atuam no tribunal, a partir desse primeiro momento, nós teremos a oportunidade de aprovar, a corte terá a oportunidade de aprovar outras súmulas que vão manifestar o entendimento do tribunal em outros temas. Então, por exemplo, em relação a licitações, em relação a contratos, inúmeros contratos são celebrados diuturnamente no Estado, nos municípios, que estão sob a fiscalização do tribunal. Quando o tribunal de contas, ele firma um entendimento em relação a uma determinada matéria nessa seara, é muito importante que isso seja divulgado, que isso seja apresentado para os gestores, e para que o próprio tribunal também, ele passe a observar esse entendimento, né, para que não haja decisões diferentes para situações idênticas. Então, eu creio que a partir de agora, nós teremos um cenário favorável à aprovação de outros enunciados, a partir do momento que nós identificarmos a consolidação desses entendimentos, inclusive no âmbito dessa comissão que foi formada recentemente, que está no início dos seus trabalhos, e que será, e que terá esse papel dentre várias atribuições, também de observar e acompanhar a jurisprudência da CURTE. O que essa súmula representa para o tribunal, para a sociedade como um todo? Eu acho que essa súmula tem um simbolismo muito importante no sentido de envolver todos os servidores do Tribunal de Contas, todos os membros do Tribunal de Contas, no caminho de uma modernização, de um aprimoramento, no caminho, como já amplamente falado, de uma transformação no modo de se fazer a fiscalização. Nós temos hoje uma fiscalização eminentemente burocrática que não apresenta um resultado efetivo para a sociedade. Nós precisamos fazer uma fiscalização mais gerencial, uma fiscalização que possa, de fato, transformar e mudar os problemas que existem no poder público. Então, dessa forma, todos nós pensamos e, dessa forma, nós estamos engajados em poder prestar uma tutela jurisdicional que traga alguma utilidade para aquela comunidade local. Ok. O senhor, a gente está finalizando o programa. Se vocês quiserem deixar mais alguma mensagem, fazer mais algum acréscimo, fique à vontade. Eu gostaria de registrar que esse trabalho que representou a aprovação da SUMA foi um trabalho em conjunto do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas, com o conselheiro Rodrigo, os senhores conselheiros que aprovaram o entendimento. E isso daí representa que a união dos esforços faz com que o tribunal se fortaleça e eu acho isso muito importante. Também gostaria de registrar, como foi bem colocado, que é uma satisfação muito grande de poder contar com a presença do conselheiro Rodrigo, que é egresso do Ministério Público de Contas, que trabalhou com a gente lá por tanto tempo e que muito nos honra de estar lá no colegiado, representando o Ministério Público de Contas e contribuindo com a sua competência para essas atividades. Então, gostaria de registrar esses fatos que eu acho que são muito importantes e me colocar à disposição, como sempre, para sempre dar satisfação à sociedade em relação à nossa atuação. O conselheiro Rodrigo, que ocupou a vaga do Ministério Público no pleno do Tribunal de Contas. Exatamente. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa do Ministério Público de Contas e convidar toda a sociedade a participar ativamente do controle social, apontando as falhas que existem, pois somente ela, que está lá na ponta, recebendo serviço público, tem muito mais condições e autoridade para apontar as falhas que elas mesmas sentem na prestação de serviço público. E tanto o Tribunal quanto o Ministério Público de Contas estão sempre de portas abertas aí. Existem outros canais, vários canais de comunicação com a sociedade para receber essas demandas da população. Eu agradeço a presença de vocês aqui no nosso programa e até uma próxima oportunidade. O MPC em Foco desta semana termina por aqui. Acompanhe também o Ministério Público nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter e também no nosso site www.mpc.al.gov.br. Até mais!